Hello, class. How are you? I'm fine, thanks. Class, vocês têm curiosidade em saber como que se compra alguma comida, roupa, algum objeto em inglês? Saber qual o preço, qual o valor, como falamos os preços em inglês ou se quisermos falar na nossa moeda real? Neste vídeo, vamos ver como compramos algo em algum lugar, como perguntamos qual é o preço, qual é o valor, independente do lugar onde estivermos. Let's go, class! How much? Quanto custa? Let's repeat, class. How much? How much? How much is the bread? It is 50 cents. How much are the tomatoes? They are 3 dollars. How much are the potatoes? They are 3 dollars and 50 cents. How much are the carrots? They are 4 dollars and 15 cents. How much is the aspirin? It is 5 dollars. How much is the t-shirt? How much is the t-shirt? It is 45 dollars. How much is it? It is 5 dollars and 90 to 90 cents. How much is it? How much are the apples? They are 4 dollars and 37 cents. How much are the dresses? They are 6 dollars. They are 60 dollars. How much are the sunglasses? They are 60 dollars. They are 60 dollars. How much are the sunglasses? É cinco dólares Quanto é a salad? É seis dólares Quanto é a cheeseburger? Se o vídeo está sendo útil e vocês estão aprendendo, inscrevam-se e deixem um like Agora é com vocês Quanto? Quanto são as pineapples? Um dólar Quanto são as caixas? Ten dólares Quanto são as livros? É assim que falaremos na nossa moeda, no real Excelente, muito bom Até a próxima aula Tchau, tchau